Fala galera seja muito bem-vindo no canal mais um vídeo mais uma notícia para nós galera olhando o mercado segundo com a aplica total capitalização 367 370 bilhões de dólares a dominação Bitcoin 58 por cento Bitcoin hoje 11.674 eth391 xrp pequeno correção 28 centavos 20 em redundando dos centavos estou acompanhando outro projeto galera esse projeto aqui é o icon ICX 62 centavos redundando e vou mostrar esse projeto assistir até no final eu vou mostrar o que eu descobri nesse projeto aqui não esquece de se inscrever no canal e o tecno investimentos de ativos digitais link está na descrição galera pela da daily huddle Bitcoin patterns merrow early days of epic 4400 rally 4400 percent rally according to digital asset manager grayscale segundo o gerente dos ativos digitais de grayscale diz que o formação do histórico gráfico do Bitcoin reflite o correda de 4400 por cento que aconteceu em 2017 2018 galera esse interessante significa esse formação vamos repetir a mesma corrida ou a gente vai esperar mais tempo esse legal galera significa alguém está de olho grayscale está se preparando comprou muito Bitcoin muito Ethereum muitos ativos digitais para nesse próximo corrida galera será que a gente está preparado os nossos mochilas estão suficiente na para acompanhar para acompanhar esse subida galera pela da daily huddle de novo Analyst Joss Rager is holding this crypto acid until it hits hundred thousand dollars and it's not Bitcoin primeira vez que eu não sabia nesse galera que tem ativo mais valorizado do que o Bitcoin e se ativo não é esse ativo que a gente a maioria fala esse aqui YFI YFI que quando a gente filtra aqui só agora que eu descobri só hoje mesmo galera sinceramente aqui ó Earn Finance ele tem valor mais do que Bitcoin tem outro aqui RAPTC mas esse ativo aqui acho que acabaram de lançar né tem capitalização capitalização de mercado de 393 milhões de dólares muito muito pequena ainda mas em relação do valorização de cada moeda e muito e maior do que Bitcoin galera tem outro aqui capitalização pequena também em relação do Bitcoin Bitcoin 215 milhões eles estão só no patamar de 400 milhões mas é interessante né porque se esse analista está de olho diz que pode alcançar 100 milhões não 100 mil de dólares esse é um dos ativos que a gente pode ficar atento né mas eu pessoalmente eu só fica baseado nos fundamentais nos fatos o que a equipe o que o projeto está tentando resolver né se tem equipe forte isso que o meu base xrp e uma dos projetos que estou de olho ver um dos projetos que estou seguindo por perto agora vamos aprender nesse projeto aqui ó eu quero escavar e quero aprender mais a equipe deles o que eles estão tentando resolver mas o que eu vi no no twitter parece que é promissor esse projeto galera próximo aqui as aplicações do blockchain publicado ontem pela Ledger Insights World 2nd Largest Steel Producer Launches no blockchain blockchain o segundo maior produtor de aço do mundo lançou aplicativo no blockchain qual empresa é esse aqui qual empresa é esse aqui Shanghai Future não producer Baustil Baustil Launch da Oinchain for Deposit Certificate quarta-feira semana passada o afiliado do da empresa estatal da China essa empresa Baustil lançou o blockchain chamada Oinchain para os certificados de depósito muito legal uma das aplicações do blockchain galera próximo aqui aplicação do blockchain de novo pela Ledger Insights Thailand thailand corte use blockchain for documents na China o fórum judicial na China desculpa na Tailândia eles vão usar blockchain para digitalizar os documentos galera uma dos usos do caso de uso do blockchain no votação no digitalização certificados certificado de depósito certificados documentos legais certificados do dos ações acordos com contratos MRV eu vi aqui eu fiz um vídeo no passado que MRV engenharia aqui no Brasil já fez uma transação dos imóveis terrenos luchamento empreendimentos através do tecnologia blockchain BNDES lançou um token usando blockchain aqui mais aqui no Brasil já tem muitos casos real nesse blockchain não só no tokenização não só no remessas não foram ativos digitais mas em outros trabalhos burocráticos blockchain está democratizando galera pela YouToday Ripple transfers 39.5 million XRP Chris Larson and Coinbase Pro are the recipients a empresa Ripple transferiu quase 40 milhões de XRP para as carteiras do Chris Larson que o próprio co-fundador da empresa Ripple e Exchange Coinbase Pro o que significa isso? que eles estão movimentando para quê? para vender na galera né empresa Ripple uma empresa com fins lucrativo né para ganhar para ganhar mercado para resolver problemas a empresa Ripple tem salário para pagar tem aluguel para pagar tem custo de marketing tem custo de parcerias clientes e o que eles têm que ganhar galera esse movimento com certeza tem fins de de ganhar alguma coisa mas esses movimentos não só para fins lucrativos da empresa Ripple mas a empresa Ripple quando começa a subir alguém sempre faz um movimento de derrubar o preço do XRP aqui ó algum momento atrás uma porção de 6,1 milhões de XRP foi mandado para um para wallet exchange for cash para sacar no dinheiro 6,1 milhões de XRP quanto vale esse em 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 dólares quase 17 milhões de dólares galera ele disse que o reputacionário major payment which amount não 6,1 milhões vezes 0.2 né redundando 0.3 quanto vale esse galera 0.3 1.8 quase 2 milhões de dólares para sacar em dinheiro quem fez isso Macalip uma dos co-fundadores da empresa Ripple que soltou mais um XRP quando ação do XRP tendência do XRP começa a subir esse cara sempre vende essa tendência mas tudo bem não tem problema nenhum para mim não tem problema nenhum publicado pela you today Ripple customer with 720 billion worth cripto is here to stay desculpa aí cliente da da empresa Ripple que tem 720 bilhões de dólares em ativos subgestão diz que os criptomoedas estão aqui para ficar galera qual empresa aí Standard Chartered uma empresa baixado na Inglaterra diz que ativos digitais eles estão aqui para para ficar e XRP e tem propósito para não competir com moeda digital dos bancos centrais galera esse é muito legal eu sempre falo nesse canal que o XRP eles estão aqui eles estão resolvendo problema atrito no sistema financeiro e eles o XRP não está ameaçando moeda fiduciária de cada país se a cada país nesses países a qualquer país do mundo que lança moeda digital do banco central na o próprio moeda digital do país não ameaça o seu seu poder naquele naquele moeda por exemplo dólar se o dólar lança moeda digital dólar americana não ameaça aquele moeda por causa da existência do XRP em vez ele vai complementar vai melhorar sistema se existe um euro digital XRP não ameaça do euro digital se existe um real digital XRP não ameaça ele vai complementar qualquer sistema de pagamento do mundo aqui ó tweet pela marco stretcher head of customer success na empresa ripple ele trabalha na empresa ripple que líder global no sucesso dos clientes galera o que ele diz a empresa ripple resolvendo os desafios dos liquidez entre fronteiras que o chave de para revolucionar os pagamentos internacionais galera esse que marco stretcher falou clicando nesse aqui leva nesse publicação nesse tweet pela empresa ripple mesmo ripple's engineering team explains why understanding liquidity dynamics in different markets is key to having a successful product equipe de engenharia da empresa ripple explicou porque entendendo o dinâmico de liquidez em mercados diferentes e chave para ter um produto com sucesso galera esse equipe de engenharia da empresa ripple diz equipe de engenharia da empresa ripple 65% do dos funcionários da empresa ripple são engenheiros galera formado no harvard no stanford no mit no no university of southern california todos estudou nas grandes universidades do sardins galera tweet pela blockchain physicist xrp train is about to leave get on now or regret it big time train do xrp está prestes para partir de sobe fica a bordo ou você vai arrepender grande esse é uma mensagem muito forte galera e eles estão sentindo que o xrp já tá prestes para disparar galera se ele volta no 34 dólares nos últimos alta dele né no início de 2018 grande chance nesse próximo corrida de touro ele pode chegar dois dígitos galera fica pronto aí fica dentro nesse trem do xrp esse é o projeto que estou acompanhando agora galera está se destacando no twitter esse projeto icon que tem moeda digital ICX e xc icon spartans what is your profession hold huddle da ICX o esse conta rastreando quais nesses moeda digital que tem mais tweet no twitter link tem mais tweet bitcoin o segundo colocado e termos terceiro colocado xrp quarto colocado qual o quinto colocado e xx galera ICX projeto icon um dos projetos que mais falado no twitter galera twitter tweet pela john ICX huge pump is on the way hold body o subida dos isis está por perto galera segura esse moeda ele fez um retweet nesse tweet pela binance clicando nese aqui leva nese aqui ano binance dos sasunidos fez um tweet we are happy to add ICX as the 35th cryptocurrency that you can buy automatically daily weekly by weekly or monthly with the lowest trading fees in america pela binance estados unidos fez um twitter que estamos felizes para adicionar ICX como 35ª colocado criptomoeda que você pode comprar automaticamente diariamente semanalmente duas vezes por semana ou mensalmente criptomoeda que você paga os taxas mais baixo nos estados unidos quem fez um twitter vai nas galera listo existe existe esse um boa senão porque painas uma dos gigantes extensos do mundo que tem volume negociado muito alto galera eles estudaram ICX e se alistaram o ICX e se moeda esse projeto ICON Binance acreditou galera tweet pela Patrick Galewski ICX is the number one choice recently I was a big believer since 2018 but last few days change everything with Juju Island News ICON project is the one the number one choice is the number one choice is the number one choice is the number one choice mas nesse a desde 2018 eu fui uma das grandes pessoas que acreditou nesse projeto mas nesses últimos dias mudou totalmente agora eu acreditei que o ICON project projeto ICON e o número um galera ele fez um retweet um retweet nesse aqui de eco e cos xrp ele colocou os top 5 criptomoedas que ele se apostou o número um dele xrp segundo dele e feito o terceiro colocado dele e 6x galera eu tô começando acreditar nesse xx eu vou comprar alguns só para acompanhar esse projeto e se vocês têm informação galera sobre nesse projeto comenta aí coloca no link aí me marca no Twitter para mim aprender melhor nesse projeto existe mas eu não vou esperar eu vou comprar esse aqui galera galera olha aqui essas as pessoas está começando acreditar os top 3 dele os nossos top 3 também né eu vou colocar esse top 3 no meu portfólio xrp e esse xx vai apontar o seu alvo próximo um dólar quem acreditou java já tinha esse filho aqui aqui um dos primeiros investidor do projeto xx esse lutador do sul aqui um efeito reitor e a dor rasa 뉴스 investiu acreditou no projeto que disse que se espera que o aqui oi convertam a ti governo correano acreditou no xx os grandes tecnologias empresa tecnológico tais como Samsung e Hyundai acreditam no XX, uma das pessoas mais influenciais no Coreia do Sul, Kim Chi acreditou no XX, todos os blockchain com contrato inteligente, o XX se conectou o próximo ar do som em massa galera, vamos olhar esse projeto XX, ele está quinta décima, quinta colocado no ranking do CoinMarketCap, ele está listado nos 25 corretores, nos 25 exchanges, nos 54 mercados ativos no mundo inteiro, ele tem 59% de circulação, atual circulação no mundo inteiro, clicando nesse aqui leva nesse documento aqui, qual o conceito que o Icon está tentando resolver, acaba com esse projeto de cada um tocar seu né, cada um tem seu ilha, cada um tem seu comunidade, o Icon vai conectar todos esses comunidades galera, esse é legal, esse é chamado blockchain transmission protocol, vai ligar, se aqui está conversando sobre por exemplo ações, aqui no Brasil, que tem seu próprio blockchain, esse blockchain está no outro lado do mundo, que estão conversando o blockchain por exemplo do Japão, quem vai conectar isso, o Icon galera, podem entrar em contato com o Icon, eles vão conectar esses vários blockchain do mundo, significa interoperabilidade, interoperabilidade, o que a empresa Ripple, voltando no projeto da empresa Ripple, não, o Interled protocol está tentando isso ver, interoperabilidade, eles tem a mesma visão galera, porque eles estão vendo que cada um toca a sua comunidade, toca a seu projeto, eles quiseram conectar em esses comunidades, esses projetos, Icon, eles vão resolver esse galera, vamos olhar no site do próprio Icon mesmo galera, Hyper Connect the World, conecta o mundo inteiro, o Icon Project is building one of the largest decentralized networks in the world, o projeto Icon está construindo, desculpa, uma dos gigantes redes descentralizadas no mundo inteiro galera, vamos olhar aqui ó, Pantera, um dos parceiros deles, não, volta aqui, Pantera, Kinetic Capital 2, próximo aqui, Coincelium, CMCC, MindFund, Hasht, CryptoBazaar, MMI, uma dos parceiros gigantes nesse projeto Icon galera, se você digita no Google, Icon ICX Ripple, aparece esses, esse documento aqui galera, no Cora, a gente olha aqui no Cora, quem fez esse, esse documento dentro dessa plataforma Cora, esse cara aqui ó, Marius Kramer, segundo Cora, ele tem, ele é mistrado no Inteligente Artificial na Universidade da Sydney, Cora, será que isso é verdade? Ele tem visualização no conteúdo dele aqui no Cora, quase 68 milhões de visualizações galera, somente desse mês, 5 milhões de visualizações, muita pessoa visita aqui no Cora, o que está querendo dizer aqui, na publicação dele aqui no Cora, Icon e uma dos muitos, blockchain as a service, dos quais existem atualmente apenas, 11 entre os 100 principais, o que bom, é que, 2 melhores são, VeChain e Icon, olha galera, muitas pessoas acreditou, no VeChain e Icon, olha esse, rede, inicial, do projeto Icon galera, grandes universidades da Coreia do Sul, Coreia University, Universities tem muitos aqui, Samsung e Hyundai, está dentro nessa rede de Icon galera, o que me surpreendeu, que está listado, SBI Ripple Asia aqui galera, Icon tem trabalho, por atrás das cortinas, com SBI Ripple Asia, que a empresa Ripple, está trabalhando, junto com esse gigante, empresa, japonesa, ICBI galera, galera, se vocês estão sabendo, mais sobre esse parceria, sobre esse projeto Icon, comenta a vocês, esse é um dos projetos, que vamos seguir, a partir de hoje galera, espero que vocês gostarem, desse vídeo de hoje, não esqueça de se inscrever, no canal, New Tecno Investimentos Digitais, tá, e se inscrever, no nosso canal, Crypto Nichols Brasil, ligue aí sininho, dá like, e compartilhe, muito obrigado, até o próximo vídeo galera,